Oi, Japucas! Tudo bem com vocês? Olha o Dani lá atrás. Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, tá? E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vlog em Osaka. Hoje o passeio vai ser em Osaka. Então, vocês vão acompanhar aí com a gente. O que a gente vai fazer lá em Osaka, passear. Aproveitar a folga, né? E também logo é meu aniversário. Então, a gente tá indo já pra... É uma comemorada no aniversário. Então, antes de começar o vídeo, né? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? Vai ajudar muito na divulgação. E também já deixa seu like, né? Compartilhe com seus amigos. E também não deixe de me seguir lá no Instagram. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, a gente vai pegar um passeio. A gente chegou agora, né? Aham. E vimos o barco ali. Então, a gente vai fazer um passeio de barco. Passeio de barco dá mil ienes, né amor? É mil ienes cada um, tá? Deu dois mil ienes. Isso. É um passeio de uns 20 minutos pelo... Por esse riozinho principal, bem no centro de Osaka. Dinamba. Dinamba, Dinamba, isso. Ó, gente, a gente tá no barquinho. Vou mostrar pra vocês o passeio. Beleza. Beleza. O que é o que é o que é? O nome dessa ponte chama Nippon do Japão, Nippon Bashi, Bashi é ponte, então essa ponte chama até escrito ali em Inkanji, agora eu não entendi. Faz sentido porque tinha muita estação que era Nippon Bashi, não sei o que, Bashi. Que vontade de uma cerveja, hein amor? Parque do Japão, né? A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é o que é? Minha primeira loja é o nome do Rio de Janeiro e o senhor. Na segunda loja é o Bíl. E no fim do vídeo. 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 Então, gente, terminamos o passeio, gostamos bastante, é 20 minutinhos, é rápido. E a gente pegou, gente, aqui no Donque. Se vocês virem pra Namba, bem no riozinho, é bem na frente do Donque, tá, gente? Pra poder pegar. E é bem fácil de achar o Donque. É, porque tem uma roda gigante. É, acho que é o ponto mais fácil de encontrar aqui de Namba. É verdade. E aí, gente, agora estamos numa roda gigante que vira, meio esquisito, né, amor? É. Nossa Senhora, ó. Ele é 360. Ele tá filmando pra vocês também. Olha o japonês lá. E essa daqui dá pra fazer o passeio com óculos de realidade virtual, pra olhar 360 graus, em vez de olhar só a visão que a gente tem. Parece ser bem doido. Tá tomando uma bola vizinha. Ó. Meu Deus, amor, troca essa aí. Ficou melhor, é vazio. Então, gente, a gente pagou 600 ienes, né? Isso. Pra... Uou! Uou! Tem sorte. Ah, tá. Então, a gente pagou 600 ienes, tá? Cada um, pra fazer esse passeio. Estamos aproveitando tudo, gente. Já que viemos aqui, é... Vamos gastar. Sim. É... 77 metros de altura. 77 metros de altura. Olha a lua lá, que linda. Aham. Linda. Acho que não dá pra ver aí na filmagem. E daqui a pouco vai vir um casal de amigos, que a gente não conhece ainda. Escurei. É... Vai vir aqui jantar com a gente. A gente vai pra um karaokê. Vamos fazer alguma coisa, né? Aproveitar aí a... A noite em Osaka. É. Cidade grande. Vou mostrar pra vocês aqui a vista. O Japinha vira? Pra mim que ele virava. Pois então. Pra mim que ele tinha, eu tava olhando pro rio mais cedo. Pois é. Fiquei com essa impressão também. Bonito, né? Uhum. E aí, eu vou mostrar pra mim. A gente vai lá. Obrigado. Olha aqui que a gente estava, gente Na roda gigante Nossa, é alto, hein? É alto, né? Esse daqui deve ser por isso que ela está falando Esse daqui é umas pontas antigas Uhum Porra É a rua do nosso hotel aqui? Sim, eu acho que é doido, né? Meu Deus do céu Isso é luz, hein? Nossa, tem todos os preços, ó Pessoal, estamos aqui em Namba Vendo os letreiros mais famosos do Japão E achamos o mais bonito de todos Oi, Japucas! Oi, Japucas! Manda uma mensagem pro Japucas, amor E a boca Não sei o que falar, amor É, né? Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Que eu não posso Deixa o like Olha, eu nem caio Não cabe em minha cabeça Que no vídeo tem que ficar baixado E aí, eu não vou mandar E aí, eu não sei o que é Ele não sei o que está Ele não vai Vamos, olha aí, vai Ele é o que está É, mas não vai Tudo o que está Eu não sei É, não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.